O-di-ei. Detestei, mãe. Eu falei pra você que eu não queria que você comprasse. Eu queria comprar. Agora eu vou ter que usar esse vestido horroroso? Não vou, não vou. Nicole, vem aqui, Nicole. Não. Ai, meu Deus do céu. Já procurei pra tudo quanto é lado, não acho. Tô achando que eu descei, gente, a minha mochila na escola. Ou eu perdi, descei no ônibus escolar porque eu vendi o ônibus da última vez. Ai, meu Deus. Vou falar pra minha mãe. Será que entrou algum bandido aqui? Eu não sei. Meu Deus. Vou chamar a Priscila pra ela me ajudar a procurar. Pri! Pri! O quê? Dá um colher. Vem aqui um pouquinho. Tô indo. Deixa eu ver aqui. Acho que tá normal. Deixa eu ver. Antony, já fui no banheiro. Ai, tô com uma dor de barriga. Onde eu comi muita pasta de amendoim. Acho que não me fez bem. O que tá acontecendo aí que você tá gritando? Pri! Eu tô desesperada. Já procurei minha mochila pra todo lado. Ai, meu Deus. Tem tanta coisa lá dentro. Tô achando que eu perdi. Ou eu descei na escola. Ou eu deixei no ônibus escolar. Ou eu não sei onde que eu coloquei. Será que entrou algum ladrão aqui? Roubou? Meu Deus. Eu tenho meu diário. Minhas coisas todas escritas. Se alguém ver minhas coisas, eu nem sei o que eu faço. Você tá sofrendo à toa. Você esqueceu que você enfiou tudo embaixo da cama pra esconder a mamãe a bagunça? Meu Deus. Como que eu não pensei nisso? E mesmo tá embaixo da cama? Deixa eu explicar. Deus. Como é que eu não lembrei disso antes? Ai, como é que eu não lembrei disso? Olha aqui. A sua mochila e a minha. Ai, mas como eu sou burra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Ai, mas eu sou bem burra mesmo, né? Por que que eu não lembrei disso antes? Nini, isso acontece, né? Você às vezes fica pensando um monte de coisa e esqueceu, ué? Normal. Agora você achou? Pronto. Só pegar sua mochila e fazer o que você quer fazer. Imaginei que eu fosse ficar tão feliz de ver a minha mochila. Quero ficar o dia inteiro, vou se inscrever no meu diário. Aproveitar que não tem aula, quero fazer uns vídeos pro TikTok. Agora que a mamãe fez TikTok pra gente, eu vou fazer um monte de vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo penteando meu cabelo, me arrumando. Já fiz o vídeo, agora é só postar lá. Aí depois eu vou falar pro pessoal. Ir lá no nosso TikTok pra ver nossas coisas. Ai, vou fazer minha lição também. Tenho lição, não tenho nada pra fazer. Eu vou brincar de boneca que é o que eu amo fazer. Sabia que hoje a mamãe vai mostrar a nossa roupa de Natal? Ela já comprou? Não acredito que a mamãe comprou a nossa roupa de Natal sem me consultar. Aqueles pijamas que todo mundo usa aqui na América. Sem me falar nada, eu não vou passar Natal de pijama. Eu quero um vestido lindo, maravilhoso. Será que ela comprou? Não sei. Eu sei que eu tava lá no banheiro e na hora que eu vim pra cá, ela falou assim, avisa a Nicole que eu vou mostrar os presentes que eu já comprei pro Natal. Ué, mas é presente ou é a nossa roupa de Natal? Porque a roupa de Natal não é presente, né? Eu acho que é presente sim, ué. Tudo que a gente ganha é presente, não é? Eu não acho não. Presente pra mim é brinquedo, coisas que eu vou usar. Roupa é uma obrigação. Não sei não. Meninas. Olha aí, lá vem a mamãe. Meninas, hoje a mamãe vai mostrar pra vocês a roupinha que eu comprei pra vocês irem no Natal. Lá na casa da titia pra abrir os presentes. Ai mãe, eu não acredito que você comprou roupa sem me consultar. Você sabe que eu sou enjoada, né? Eu sei que você é enjoada, mas eu caprichei no seu vestido. Eu tenho certeza que você vai amar. Ah, menos mal que é vestido, né? Porque eu não ia de pijama. Porque esses americanos, eles usam pijama no Natal e eu não vou usar pijama não. Mãe, eu quero ir linda. Você vai linda. A mamãe comprou um vestido muito bonito pra você. Quero só ver. Cadê? Calma que eu vou pegar. Priscila, minha princesa, por que você tá descalça, meu amor? Você sabe que a mamãe não gosta que fique descalça. Mas mãe, você falou assim que não é pra gente andar de sapato que a gente usa na rua aqui dentro de casa. Então, tô descalça. Ah, mas você pode pôr uma meia, pôr o chinelinho. Não, não quero que ele fique descalça. O seu não tá gelado, mãe. Então, tá bom. Bom, vou pegar os vestidinhos pra mostrar pra vocês. Bom, primeiro vou mostrar o vestido da Priscila. Priscila, esse aqui é o vestidinho que a mamãe comprou pra você. Olha, tem uma toquinha. E olha que lindeza. Tem a calcinha. Tudo combinando. Eu espero que você goste, meu amor. Mãe, eu adorei. Que coisa mais linda. Ai, posso experimentar? Não, vamos fazer o seguinte. Deixa pra colocar no dia do Natal pra gente ver como você vai ficar linda. Ai, mãe. Só pra experimentar, pra ver se serve. Bom, tá bom. Pra experimentar, pode. Mas não é pra ficar com ele, não. A gente vai arrumar seu cabelinho. Nossa, eu tô louca pra ver como é que vai ficar esse chapéuzinho no seu cabelo. Ai, mãe, eu também. Eu adorei, mãe. Muito obrigada. Ó, eu já vou avisando. Se comprou desse tipo pra mim, eu não gostei. Eu não vou usar, hein, mãe? Nicole, que isso, minha filha? Que coisa mais feia. Mamãe nem mostrou o seu ainda. Você já tá falando que não quer? Não, porque eu não gostei desse vestido da Pri, não. Parece coisa de criancinha. Ué, Nicole, mas eu sou criancinha. Mãe, eu adorei. Isso que importa. Eu sei o seu gosto, por isso que a mamãe comprou. Eu sabia que você ia gostar. Ah, eu adorei, mãe. Não deixe a hora de experimentar. Bom, então se você adorou, a mamãe tá muito feliz por isso. Agora, a dona Nicole, né? Ah, mãe, não liga pra Nicole, não. Mãe, não é questão de que eu sou chata. A questão é que eu tenho o meu próprio gosto, ué. Agora você vai comprar uma roupa pra mim e não me leva? Isso não é certo, ué? Olha, Nicole, eu sei que você é enjoadinha, é chatinha, mas era o único horário que eu tinha. Você sabe que eu tenho um monte de bebezinhos pra cuidar. Então, eu posso ir na hora que alguém fica com os bebês. E foi a hora que o papai podia ficar com as crianças. Então, eu fui. Se você não gostar, a gente troca. Tá bom. Quero ver, mostra. Que mau humor, hein, Nicole? Não, mãe, não é mau humorada. É gosto, já falei. Deixa eu ver. Vou até pôr essa mochila aqui pra mim ver direito esse vestido. Porque se eu não usar, eu não vou usar. Vai, mãe, mostra logo esse vestido. Tô curiosa pra ver. Tá fazendo tanto mistério, né? Deve ser lindo e maravilhoso, né? Bom, Nicole, eu achei que é lindo e maravilhoso. E é esse daqui. Eu espero que você goste. Olha que lindo que é o vestido que a mamãe comprou pra você. Veio com esse lacinho. Ele tem todo o brilho que você queria. Tem a meia pra você colocar. Eu acho que você vai ficar linda, meu amor. E, ó, mamãe comprou também o sapatinho pra combinar. Olha que coisa mais linda esse sapatinho. Você gostou, minha princesa? Odiei. Detestei, mãe. Eu falei pra você que eu não queria que você comprasse. Eu queria comprar. Agora eu vou ter que usar esse vestido horroroso. Não vou, não vou. Nicole, vem aqui, Nicole. Não. Vem aqui, Nicole. A gente vai trocar. Não. Nicole, filha. Desculpa, meu amor. A mamãe devia realmente ter levado você pra comprar a sua roupinha. Desculpa, mamãe. Mãe, eu queria ter comprado eu a minha roupa. Não gostei do seu jeito. Ai, meu amor. É que eu achei que você ia gostar. Mas olha, não precisa chorar. A mamãe vai lá e troca. E você vai junto pra escolher. Não. Eu não quero, eu não quero mais nada. Eu não vou no Natal. Eu não quero saber de mais nada de Papai Noel, de presente. Nada. Eu não quero. Deixa sozinha, mãe. Não. A mamãe vai ficar aqui com você e a gente vai conversar. Senta aqui pra gente conversar. Agora não. Eu não quero. Então tá. Daqui a pouquinho eu volto e a gente conversa. Mãe, a Nicole tá lá chorando na cama dela. Eu sei, meu bem. Mamãe já foi lá e conversou com ela. Mas ela quer ficar sozinha. Então vou deixar ela sozinha um pouquinho pra ela pensar. Mãe, você não fica chateada não. Ó, o meu vestido eu amei. Você acertou, mãe. Ficou até mais bonito do que eu tava esperando. Eu sei, meu amor. A mamãe comprou o vestido conforme a carinha de vocês. É, e você aceitou. Porque eu tô louca pra experimentar meu vestido. E eu fiquei chateada que a Nene não gostou do vestido dela. Porque é tão lindo, né, mãe? Ah, eu acho que é lindo. É a carinha dela. E eu acho que vocês vão ficar tão lindas no dia do Natal. Papai Noel vai amar ver vocês vestidas assim. Mãe, será que a gente vai ver o Papai Noel no dia do Natal? Olha, eu acho que não. Mas ele, de onde ele estiver, escondidinho, ele vai ver vocês. É sério, mãe? Você vai ficar procurando pra todo lado pra ver se eu vejo ele. Meu bem, você é um encanto. Mãe, eu vou lá ver se a Nene já parou de chorar, tá? Tá, vai lá, veja se ela parou de chorar e me chama. Tá, pode deixar. Nene, Nene, para de chorar. A mamãe tá super triste porque você não gostou do vestido. Eu já parei de chorar, já. Sabe o que acontece? Vou te explicar. O que acontece é que eu que queria escolher. Não queria que a mamãe fosse lá e escolhesse. Se eu fosse lá, eu ia escolher esse vestido também. Porque eu amei a ser linda, todo cheio de brilho. Ele combina muito comigo. Mas é o que tinha que escolher. Não a mamãe. Nossa, Pri. Mas então você precisa falar pra ela que você gostou. Ela tá lá chateada porque ela acha que você não gostou do vestido. E aí ela tá falando que de tarde vai te levar pra trocar. Eu não quero trocar o vestido. Eu acho que ele vai ficar maravilhoso em mim. Mas eu quero que a mamãe saiba que quando for comprar roupa pra mim, eu quero estar junto. Eu agora pensei que eu vou ser estilista. Então eu que tenho que escolher minhas roupas. Não, você... Então você devia ter falado pra ela, mãe. Eu que quero escolher minhas roupas. O vestido é lindo. Mas quem escolhe sou eu. A mamãe ia entender. Mamãe é super legal, Nene. O que você fez não foi legal. Acho bom você ir lá pedir desculpa. Ela tá chateada? Então eu vou lá pedir desculpa pra ela também. Depois eu fiquei pensando, né? Coitada da mamãe. Mas na hora eu explodi, não sei. Ai, eu vou lá. Cadê ela? Ela tá lá em cima no quarto dela. Ela tá arrumando as roupas lá que ela passou. Ai, coitada. Vai lá falar com ela ali. Ela tá triste. Eu vou lá então. Ai, meu Deus do céu. Viu? Que situação. Mãe. Oi, meu amor. Mãe, a gente pode conversar? Claro que a gente pode conversar. Mãe, eu queria falar pra você que eu tô arrependida do que eu fiz. Ah, minha princesa. Tudo bem, meu amor. Mas a mamãe super entende você. Entende, mãe? Sabe o que é, mãe? Eu que queria escolher o meu vestido. Eu amei esse vestido que você comprou. É a minha cara. Tem um brilho. Tem uma cor assim bem chocante. Do jeito que eu gosto, mãe. Mas eu queria eu ter escolhido. Não precisa chorar. Olha aqui pra mamãe. Tá tudo bem. Viu, meu amor? Se você quer escolher suas roupinhas, a próxima vez a mamãe vai te levar. Eu também errei. Não, mãe. Você não errou. Você escolheu o melhor vestido. Eu posso que era o mais lindo que tinha na loja. Não era? Olha, era o que a mamãe podia comprar. E eu achei que dentro do que eu podia comprar, era o mais lindo que combinava com você. Porque você é tão linda, toda lindinha, com aquele vestido. Você vai ficar uma princesa. Mãe, desculpa. Desculpa, meu bem. Então, me dá um abraço. Claro que eu te dou um abraço. Ai, que abraço mais gostoso, minha princesa linda. Mãe, então a gente pode experimentar o vestido? Claro, vamos lá experimentar. A Pri também quer experimentar. E eu tenho certeza que vocês vão ficar lindas com a roupa de Natal. Ah, eu também tenho certeza. Mãe, o que a gente vai fazer no meu cabelo? Ah, não sei. Eu posso fazer o que você quiser. Escolhe um penteado que a mamãe faz. Tá, eu vou dar uma olhada na internet pra ver um penteado bem bonito pra você fazer no meu cabelo. E no cabelo da Pri, o que você vai fazer, mãe? Ah, da Pri vai ser aquela boina. Vai ficar a coisa mais linda. Hum, com aqueles cachinhos dela de lado, vai ficar mesmo, né? Vai, vai ficar uma princesa. Mãe, eu preciso te falar uma coisa. O quê? Mãe, é muito preocupante. O quê, meu amor? Mãe, roubaram os sapatinhos que estavam na janela. Ela não tá mais lá. Será que o Papai Noel leva e depois ele traz? Não, meu amor. Sabe o que aconteceu? Eu levei os sapatinhos da janela. Por quê? Já contou pra Pri? Não, não contei. Sabe o que acontece? Nós fomos convidados pra passar o Natal na casa da titia. E aí, eu levei os sapatinhos pra lá. Porque senão, como o Papai Noel ia achar o seu sapatinho aqui? Pra deixar o presente que vocês têm que abrir lá? Hum, agora eu entendi. Ah, então tá, mãe. Eu vou falar pra Pri porque eu ia contar pra ela que os outros tinham roubado o nosso sapato. Ou então que o Papai Noel tinha levado embora. Sei lá, não tava entendendo nada. Mas agora faz sentido. Faz sim, meu amor. Então agora vamos lá pra gente experimentar os vestidinhos? Vamos, mãe. Mãe, você me desculpou mesmo? Claro que eu te desculpei. Eu tô super feliz em saber que você gostou do vestidinho. Eu amei, mãe. Eu amei. Me desculpa, tá? Tá desculpada, minha princesa. Então agora vamos dar tchau, pessoal? Pessoal, a gente quer dar tchau pra vocês. Um beijo bem grande. Assistam esse vídeo. Compartilha. Ajuda a gente pra gente fazer mais vídeos. E aguardem, hein? Porque a nossa festa do Natal vai ser muito legal lá na casa da Titia. Titia tá capriciando na casa. Tá tão linda. Ela mostrou um vídeo pra gente. Nossa, vocês vão amar. Então não perde o nosso vídeo. Fora que eu acho que o Papai Noel vai trazer o que a gente pediu. Não é, mamãe? Vai sim. Ele me mandou um WhatsApp. Hã? Papai Noel tem WhatsApp? Me passa o número, mãe. Não, não. Não, não posso passar. Só quem tem o WhatsApp do Papai Noel são as mamães. Sério, mãe? Mas você não pode me dar escondida num conto pra ninguém. Não, não posso passar. Então ele achou o nosso presente? Sim, ele achou, meu amor. Diz que achou o que você queria. Hum, tô duvidando que é da Minnie. Porque fone de ouvido tem um monte. Mas da Minnie, acho difícil. Vamos ver, né? Só no dia do Natal pra gente saber. E o cachorro da Pri que late, que anda. Hum, tô desconfiada, mãe. Ai, isso aí. A gente vai ter que esperar pra ver. Então tá. Gente, deixa o like aqui pra gente, tá? E vai lá no nosso TikTok. Dinha Reborns Oficial. Nosso Instagram, Facebook. A gente tem tudo, gente. Então vão lá nos acompanhar, tá bom? Um beijo bem grande. Fiquei com Deus. E desculpe o meu xilique. Ai, eu sou assim. Fazer o quê, né? Ai, minha princesa linda. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Vem brincar com a gente. Dinha, dinha. Também contagia a gente. Com as suas bonecas, tão divertidas. A alegria geral é garantida. Uh, uh, uh. Dinha, dinha. Reborn está feliz. Então venha com a gente. Curtir e pedir bis. Uh, uh, uh. Tchau.